Ambiente e natureza, o sol. Aqui tem um problema. Qual o sinal de sol? Sol. Como é que o sol, na aurora, nas ceias do dia, amanhecer, o sol vai? Ele vai com raios. Libera um, libera dois, libera três. Meio dia. E agora? E agora vai ficar de noite? Oh, 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 oh! Ele volta para o mesmo lugar? Não. Então o sol vai, zênite, meio dia, e vai e fecha do outro lado. Então esse deveria ser o movimento correto do sol. Abre e amanhecer, e aí ele vai, vai fechando e fecha. Ah, mas eu conheço o sol assim. Vamos lá. Esta bola, do jeito que o sol tem, todos os raios dourados, raio abrindo, você representa mais o sol ou a lua com esse sinal? Na minha ótica, na minha escolha, eu uso mais isso aqui para a lua. Para sol? Não. Para sol eu uso esse, os raios do sol. Mas é uma escolha. E cada um vai escolher como quiser. Como é que o surdo vai entender melhor? Fica mais difícil. Pergunta se ele entendeu. Entendeu, entendeu. Entendeu o quê? Para poder explicar. Tá? Então. O mar. Mais um classificador para ambiente e natureza. Que não tem nos livros. Então esse a gente também trouxe. Sinal de mar, mais ondas. Como foi que foi a placa tectônica? Afastou. Ou então, se bateu e ó. Fez tsunami. O mar. Essa foi a rodinha simples. Mas ó. Destruindo casa, derrubando, os carros porfeirando. Aqui veio o tsunami. Eu posso chamar isso de objeto, coisa, ou de pessoa, ou de animal. Então estou justificando o que está faltando na literatura de livros. Classificador para ambiente e natureza. Faltava. Porque aí nós já inserimos. Só que ainda não incorporaram os textos no livro. Eu não posso fazer muita coisa. O céu, chuva, dia dublado. Sinal de nuvem. Fecha nuvem. Fecha nuvem. Sinal de céu é o C assim para cima. Céu. Nuvem. Nuvem. Céu. E aí foi escurecendo. Foi escurecendo. Foi fechando. Foi fechando. Pingou, pingou, pingou. E chuva. E o raio. Bem. Eu estou querendo mostrar para vocês aqui que o sinal de nuvem é este. Mas quando fecha é o quê? Já é classificador marcando e já começa a chover. O sinal de chuva é este. Entre a nuvem e a chuva, eu tive uma série de instrumentos aqui. Série de fenômenos aqui. Classificadores e marcadores para explicar o que está acontecendo. Então, de ambiente, de natureza. Nós temos uma imagem de milho. Este é o sinal de milho. Ou você, com a espiga aqui na minha mão, tirando o grão de milho. Eu conheço esses dois sinais. Eu apresento a construção do cenário em libras. O que é que eu apresento? Eu preciso do sinal. Eu preciso da fonte de referência, do ponto de referência, do classificador, do marcador, da fé cênica. Você está distribuindo dimensão, posição, proporção, ritmicidade, cadência, organização. O contexto do que está acontecendo. Para poder, então, se for necessário, haver uma incorporação. E aí vem a expressão facial. Bem, isso aqui já está escrito no livro. Já está escrito no caderno do aluno. Para vocês terem noção de como vai funcionar esta ordem. Como é que eu vou fazer a representação deste milho aqui? Cheio de grão e o outro que está sem grão. Com poucos grãos. Raramente tem grãos. Houve uma falha na formação da natureza. Como é que eu vou apresentar isso? Como é que eu vou apresentar... Aí eu tenho cinco espigas, certo? Como é que eu vou apresentar essas cinco espigas? Lembrando que o sinal número cinco é este. Mas eu não vou usar cinco com o classificador. Eu vou usar o sinal de cinco. Então eu vou dizer o quê? Lembra da bola? Bola, quero. Aqui, milho, cinco. Porque se eu botar cinco, cinco o quê? Milho ficou diferente. O surdo precisa do sinal primeiro. Então eu já estou colocando com vocês como construir a frase para ele. O sinal primeiro. Então eu coloco milho, cinco. E agora como é que eu vou representar esses cinco? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. A minha mão. Na hora que eu tenho aqui, logicamente eu precisaria saber como é que está na imagem invertida. Porque para mim eu olhando, vejam lá, para mim eu olhando, a espiga estragada está aqui. Mas como geralmente a imagem é invertida, a espiga estragada para vocês vai estar aqui. Eu já estou trazendo para essa imagem o ponto referencial. Vai depender do ponto referencial. Porque um está estragado na ponta e o outro está estragado no meio, na cabeça. Vejam. Um está estragado na ponta e o outro lá na pontinha está estragado no meio, na base do milho. Eu tenho o que está estragado na ponta, eu tenho a minha boca, cheio, cheio, ó a boca e um em outro. Eu estou representando a espiga distribuída na imagem. A partir dessa leitura de imagem, você começa a aprender e perceber que é importante utilizar de forma correta os classificadores, os marcadores, o ponto de referência e a fé cênica. O que é que nós temos agora? Uma flor? Só a flor? Não. Tem uma abelha. Uma abelha? É. Então eu tenho a flor, eu tenho a abelha. E agora? A abelha está beijando a flor. A abelha está dentro da flor. A flor está recebendo, acolhendo a abelha. A abelha está fecundando a flor. Como é que eu vou representar essa flor? Está aberta ou está fechada? Está aberta. Então flor? Está aberta. Se eu fizer só isso? Se eu fizer só isso, o que é isso? Você não sabe o que é. Eu preciso ensinar uma flor primeiro. Eu faço isso. Abelha. Dentro. Olha, vou virar para vocês. Dentro. Agora volta para cá. Dentro. Eu posso ainda botar flor amarela, aqui. Abelha. Abelha. E botar dentro. E agora? Inverteu. Como é que eu tenho? Eu vou fazer o sinal de cada um separadamente. Eu tenho este objeto. Base. Rosca. E alça para segurar. Eu tenho este outro objeto. Base. Alça. Rosca. Se você tiver invertido. Porque eu não estou vendo. Na realidade eu não estou vendo como está sendo apresentado para vocês. Por conta de eu passar a imagem como eu me via. Então eu estou vendo aqui agora. Repassando isso para vocês. Vocês estão me entendendo? Eu estou segurando e na rosca. Ou estou segurando e na rosca. Fluência é usar as duas mãos com este ritmo tranquilo. E como é que eu vou fazer a distribuição? Eu vou dizer. Garrafa. Que é o sinal de garrafa. Que é esta garrafa aqui. Pronto. Olha. A garrafa de bebê. Está servido? Base. Garrafa. A outra. Garrafa. E alça. Veja. Eu fiz diferente. Porque cada garrafa vai ter uma escolha para utilizar o classificador e o marcador diferente. O que eu poderia fazer segurando ela de lado. Poderia. Mas ela faria. Poderia também balançar. Mole. Eu seguro aqui com a alça. Entendido? Hum. Aqui é interessante. Qual o sinal de melancia? Esse acredito que no Brasil todo deve ser o mesmo. É o sinal que a Magali comendo, a turma da Mônica, comendo a melancia como ela faz. Viu. Né? Sinal de melancia. Pronto. Mas eu tenho três situações de melancia. Aí. Eu tenho a imagem de cima. Onde a melancia está cortada. E tenho a imagem de baixo. Onde a melancia está aberta e feita o suco. Como é que eu vou utilizar o classificador? Para o suco vai ser só melancia? Não. Eu tenho que explicar tudo em detalhes. Então. Sinal de melancia. Melancia. Agora eu pego ela aqui. Corto no meio. E coloco uma para você e outra para mim. Essa é a foto de cima. Se a que está para cá estiver cortada. Se eu estiver enganado. E ela estiver inteira. Eu tenho duas melancias aí. Então. Melancia. Duas. Uma. Preste atenção agora. Uma. Cortada. Cortando para cá. E a outra. Veja. Não repetir o dedo não. E a outra. Fechada. No canto. Então vai ficar assim. E a outra assim. Eu fiz ela inteira. Coloquei cá. E a outra aqui aberta. Ficou entendido isso? Já a outra melancia. Eu não preciso mais fazer o sinal de melancia. Que já é a melancia que eu estou falando. Eu tirei o tampo dela. Eu tirei o tampo dela. Tirou. Eu mexi. Frio. Pedrinha. Dentro. Água. Um pouquinho. Açúcar. Se for o caso. E agora. Canudinho. Delíce. Vejam o que eu estou trazendo. Estou cortando. Estou tirando. Estou mexendo. Quando eu cortei. Melhor. Para ensinar para a criança. Eu posso estar dizendo. Faca. Corta. Tira. Porque aqui pode ser um serbote. Aqui pode ser uma serra. Então já entendam. E eu espero que vocês já tenham feito a crítica. Do meu erro. Provocado. Para que vocês entendam aqui. Essa montagem. Eita. Faltou isso. Ele esqueceu disso. Preciso que vocês façam essas críticas. Para começar a fazer a crítica dos vídeos que estão aí. Na internet. Distribuídos. Com total. Muitos deles. Bem fracos. Precisando melhorar. Precisando que alguém diga. Melhor isso aqui. Para o seu de fato aprender. Então. Este é o texto. Que eu preciso que vocês. Memorizem. Que vai estar no caderno do aluno. Construção do cenário. Libra-se. Como é que eu. Na hora que eu trabalhei. Por exemplo. Essa melancia. Qual foi o cenário. Na hora que eu trabalhei. Estes. Essas garrafas. Qual foi o cenário. Né. Então. Tá. Ó. Uma coisa que eu esqueci. Eu esqueci. No cenário. Eu esqueci de botar o chão. Quando eu. Ah não. Mas eu botei a garrafa aqui. Ah. Não caiu não. Alguém me pegou. Ó. Eu fiz aqui. A outra fiz aqui. Alguém me pegou. Mas o correio seria o chão. Aí sim. A garrafa. A garrafa. A garrafa. Ter colocado o chão. Porque senão ele estava flutuando. No ar. Vamos para cá. Eu preciso que vocês memorizem essa sequência. Qual sinal ou tema é a melancia. Qual o ponto de referência. Então vamos lá. A melancia está. Uma para cá. Uma para cá. E outra para cá. Este é o ponto. Mas se eu estou. Vejam bem. Se eu estou na frente da imagem. Eu estou colocando uma para cá. Outra para cá. Se eu estiver lá atrás. Na rama. Essa que está para frente. Vem para trás. E a outra inverte. Inverte. Então o ponto referencial. Vai depender se eu estou em cima do meu. Referencial do ouvido. Do narrador. Ou do objeto. Eu preciso fazer essa distinção. E isso é importante para Libras. Lamentavelmente. Ou felizmente. Felizmente é. Imaginem vocês. O surdo é o único testemunho. De um crime que aconteceu. E ele está atrás de um poste. Vendo tudinho. Depois que viu. Correu. Qual o ponto de referencial que ele está. Para poder dizer se de fato era. Quem foi que deu o tiro. Quem foi que puxou a arma. Como é que ele vai poder construir. Para isso que se faz. Na polícia. A reconstituição do crime. Mas o surdo tem que ter consciência. E das posições das coisas. Senão ele vai ficar todo confundido. E ninguém vai dar crédito no que ele falar. Então. Ponto de referência. Do narrador. Do objeto de sinalização. Classificador. A melancia vai ser esse. Esse. Porque está cortado. Mas na hora que eu fizer a melancia. Agora vai ser essa. Veja. Mudou. Aqui nessa posição. Aqui nessa posição. Então a posição vai interferir. Eu não posso colocar de qualquer jeito. Eu tenho que refletir. A posição que está na imagem. Marcador. Qual foi o marcador aqui? Repare. Marcador eu coloquei esse. Se você tiver aí. Esse aqui é a melancia que não se vê aberta. E essa é a cortada. Mas se você tiver lá. Junto da rama. Vai ter que inverter. Porque você não está vendo exatamente a cortada. A cortada está invertida. Entendido? Então. Muda a posição do narrador. Marcador. Fé cênica. Coerência e coesão com o tema. Nesse caso aqui. Não vai precisar trabalhar com fé cênica. É apenas a posição. Não tem envolvimento com incorporar alguma coisa que precise. Não é toda a imagem. Não são todas as imagens que eu preciso. Mas eu preciso. Dimensão. Posição. Proporção. Preciso. Dimensão. A melancia. Se eu fizer isso. A melancia aqui vai ser uma laranja. Ou uma maçã. Ou a melancia. Eu tenho que trabalhar a dimensão. Tenho que trabalhar a proporção. A melancia está grande. Ela não está pequenininha. O ritmo. Não vai precisar. Cadência. Não vai precisar. Na organização de posição de espaço. Sim. Está aqui. Contextualização. Eu preciso incorporar a melancia? Não. Nesse momento aqui não. Tá? Nem a expressão facial vai envolver. Eu não sei o que eu queira dizer que é uma delícia. Não tem imagens que vai precisar. Tem outras que não. Esse aqui é interessante. Nós temos o que nessa imagem? Temos um bebezinho. Então um bebê. Comendo. Melancia. Só isso? É. Vamos construir o cenário para o subentender. Porque se eu disser. Eu vi um bebezinho comendo melancia. Ah, tá. Pronto. Só isso representa essa imagem? Nunca. Jamais. Essa imagem linda. Doce. Amorosa. Veja o que maravilha é do bebê. Né? Então aqui eu tenho um bebê. Melancia. Esta opção 1. Esta opção 2. O que é que fica mais polido? Mais organizado? Mais bonito? É pegar o bebê e colocar a mão? Você incorporar nessa situação e botar a boca? Não. E eu vou mostrar mais na frente outra imagem. Que não dá para ser assim. Então a boca é representada por isso. Ou se for banguero. Mas vamos lá os dentes. Aqui. Tá? Esta boca. No bebezinho provavelmente nem dentro tem ainda. Vai estar assim. Mas não o banguero. Mas vamos lá. Ele vai comer. A melancia está aqui. Então quando eu fiz melancia. Eu coloquei aqui. Esta é essa fatia da melancia. E o bebê. Veja. Aqui. Aqui. É a boca. Aqui. É a boca. Aqui. É a boca. Tá? Nesse momento. Então quando eu faço. Aqui está a melancia. Isto. Aqui eu estou fazendo o movimento de comer. Mas eu não boto a minha boca. Eu coloco a mão. Prestem bem atenção para isso. Porque nessa situação fica muito mais importante. Deixa eu beber uma aguinha para não forçar tanta garganta. Prestem atenção nessa imagem. Nós temos um cachorro. Nós temos uma flor. O cachorro tem uma flor na boca. Imagina você. Uma flor. Super feio. Super mal educado. E ainda pode levar a deboche. Com um pensamento voltado para a sexualidade. Pensamento erótico. Não faz isso. Não faz isso. O cachorro. Tem a flor. Aqui. Aqui representou o talo da flor. Se eu quiser ainda colocar a flor. E aqui. Fica até melhor. Você pode colocar aqui. Como você pode. A flor. E aqui. E morder. Pronto. O braço está representando o talo. O aqui está representando o talo. Nunca. Nunca. Faça com a boca. E agora. O sinal de trem. É esse. Vamos lá. A roda. As hastes. Embaixo do. Da máquina. Que vai para frente e para trás. Pronto. Esse é o movimento. Pelo menos aqui no Nordeste. Parecido com o metrô. No metrô. Desce para cá. O metrô vai para baixo. Vai então. É de superfície. O nosso é este. Varia. Conforme o surdo for olhando. E achando que o sinal deve mudar. Este é o sinal do trem que eu conheci. Vou continuar trabalhando com ele. Este sinal do trem. Como eu vou fazer a representação dessas pessoas em cima do trem? Preste atenção. Na frente. Nos lados. Dentro. Em cima do trem. Em cima. Lá no teto do trem tem gente. Como eu vou fazer a representação? Com o classificador. Como é que eu vou ter fluência para apresentar isso? Com o classificador. Com o marcador. Organizando tudo. Inclusive. Expressão facial. A fé cênica e tudo aí. Aí eu preciso. Porque ele não está só cheio. Ele está super botado. Como é que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que fazer a representação do trem. Então trem. Tum. Depois eu vou dizer que tem pessoas. Em cima. E de lado. Vamos lá. Eu coloquei o trem. Quando eu coloquei pessoas aqui. Eu tirei essa mão. Que é o referente. Veja. Se eu colocar pessoas aqui. Está onde? No meio do trem? Em cima do trem? De lado do trem? Não pode ser assim. Pessoas. Não. Quando eu fiz o trem. Coloquei ele aqui. Aí eu tirei e coloquei aqui. Você sabe onde é que está? Representando? Com certeza onde está? Também não. Eu preciso deixar o ponto referencial. Referencial. Olha lá. Um elemento lá atrás. Vou voltar para vocês lerem. Ponto referencial. Do narrador e do objeto. É o segundo tópico ali. Agora vamos para cá, para frente. O ponto referencial. Tum. E as pessoas aqui. Agora eu posso tirar a mão? Porque se eu deixar só isso e fizer isso, pode ser? Pode. Mas se eu fizer isso e isso, também pode ser. Então qual é a minha escolha? Saber, a depender do que o subentendeu melhor. Se ele entendeu isto e isto. Ou se ele entendeu isto e isto. Mas o ponto referencial eu precisei deixar aqui. Para fazer a marcação que está tudo aqui ao redor. Então esta mão representando o trem, o trem, que foi o classificador para o trem, passa a ser o ponto referencial para as pessoas estarem ao redor. Calma que este é o ponto referencial para as pessoas estarem ao redor.